O tempo não para, o tempo não para, e o mundo vive em constante transformações. Evoluir torna-se um lema, e com a gente da família Invencíveis não é diferente. A evolução chegou, aguenta Invencíveis, inovação, agora é inovação, traduzindo, inovação. Sete pregações diferenciadas, avisa pra geral, que a Invencíveis atualizou de novo. Sai do meio, que o negócio ficou sério menino, aqui quem manda é nós, aqui quem manda é nós. Sai da frente, que o certinho meu chegou! Menina debochada, pronta pro combate, menina debochada, pronta pro combate, seu cabelo não bate na bunda? Minha mão bate, 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 bate. Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas, pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas. Balança o peito, joga a bunda Se seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, 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 bate Bate Alô meu patrão, Dourinho do São Miguel O melhor de Mocajuba É o bregaço diferenciado Se liga no swing diferenciado Isso é Bando Invencível Chegou na minha cama com uma arte bandidona Mandou ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refei Fiz ó, tô entendendo nada A malvadona se tomou, ainda ficou apaixonada Ela sonou no bota, bota, botadinha saliente Sonou no bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela sonou no bota, bota, botadinha saliente Sonou no bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo reflê Fica Invencíveis, bebê A tua liça que a nega gosta Landa Invencíveis Conta com o apoio de Delícias da Calene Tapiocaria e Lançonete E Montaçuba Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quarto Sei que tu gosta Posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de senta, senta Senta, senta Eu sei que tu gosta Vai Invencíveis Alô meu pátrio tourinho Aqui quem manda é nóis Aqui quem manda é nóis Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Isso é fake, amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu O que é sucesso, Invencíveis toca Amor Tourinho do São Miguel Delícias da Câmara, Delícias da Câmara Eu sou obcecada, eu sei Mais obcecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Tem que respeitar, fiz tudo já pra ser Juninho Cametá, sempre com a moral Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passou porra de repente Imaginem tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Ela joga o beijo, faz carão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo povo comenta No tempero dela tem pimenta A que que manda é nós A que que manda é nós Invencíveis Inovando sempre Manda um pix pra mim Manda um pix pra mim Só não vale se iludir E juntinho com o barimissível Tudo começou Por causa de uma transação Que eu fiz no pix Eu lhe esperava Mas na descrição Ele fez um convite Eu chamei ela pra balada Pra tomar uma gelada A chave dela eu digitei A gata eu conquistei Mas tarde vai ser farra Sem ter hora pra acabar A noite toda vou te namorar Vai! Manda um pix pra mim Manda um pix pra mim Que hoje eu tô afim Manda um pix pra mim Manda um pix pra mim Só não vale se iludir Manda um pix pra mim Manda um pix pra mim Que hoje eu tô afim Manda um pix pra mim Manda um pix pra mim Só não vale se iludir Pronta na balada, bebê Que hoje eu tô afim A noite inteira que eu vou te namorar Só não vale se iludir Só não vale se iludir Ei gatinha Passa teu pix aí, vai Só se for agora E essa É sucesso em todo o Brasil Bando Invencíveis A moral Vou tentar deixar a cicatriz Que apeste no meu coração Eu errei, eu amei demais Não resisti a tentação Vou tentar deixar a cicatriz Vou tentar deixar a cicatriz Que apeste no meu coração Eu errei, eu amei demais Não resisti a tentação Agora eu sei o quanto errei Ao permitir minha entrega Sem proteção Meu coração acreditou Em amor eterno Agora eu sei o quanto errei Ao me entregar Para você Pra ser feliz Eu tudo quis Sem medo de Tudo ou nada Vou tentar Fechar a cicatriz Que apeste no meu coração Eu errei, eu amei demais Não resisti a tentar Não resisti a tentação Vou tentar Fechar a cicatriz Que apeste no meu coração Eu errei, eu amei demais Vim com a Invencíveis Inovando Sempre A Inovation A Inovation Banda Invencíveis A moral de Cametá A Inovation Deu Em A CIDADE NO BRASIL